Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Agora, passo a presidência para a deputada Celise, para que eu possa ler requerimentos de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para a leitura de requerimentos de sua autoria. Oi. Nós vamos suspender a audiência um pouquinho. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para a apresentação de requerimentos. A presidenta da comissão seja encaminhada ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública do Estado, a Prefeitura de Contagem e a sua Secretaria Municipal de Defesa Social, as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a violência contra as mulheres em contagem. Que seja encaminhada à Prefeitura de Contagem pedido de providências para verificar a possibilidade de enviar esforços para recuperar a estrutura predial e ceder o espaço localizado na Rua 10, número 30, no bairro São Mateus, em contagem, para o Coletivo de Mulheres de São Mateus. Que seja encaminhado ao governador do Estado e à chefia da Polícia Civil pedido de providências para melhorar a infraestrutura da Delegação Especializada de Atendimento à Mulher em Contagem, tanto no que se refere a recursos humanos quanto administrativo. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos. O senhor deputado, as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Marília Campos. Passo a presidência para a deputada Celise para continuar a leitura de requerimentos. Com a palavra, a deputada Marília Campos para a apresentação de requerimentos. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos dos artigos 103 do regimento interno seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para que sejam averiguadas as denúncias sobre o atendimento prestado pela Rede Público Municipal de Saúde em Contagem, em particular nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPSE, feita na décima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 18 de junho de 2018, cujas notas taquigráficas encontram-se conforme abaixo aqui anexas, para que se proceda às ações consideradas cabíveis ao caso. Requer ainda que seja encaminhado ao refeito do órgão as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a luta antimanicomial sob a perspectiva do movimento feminista para conhecimento. Deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, KOPP, e as Promotorias de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais em Contagem, pedido de providência para que sejam averiguadas as denúncias sobre atendimento prestado pela Rede Pública Municipal de Saúde em Contagem, em particular no Centro de Atenção Psicossocial, feita na décima, extraordinária, realizada no 18 de junho, cujas notas taquigráficas encontram com forma abaixo, com aqui anexo, para que procedam às ações consideradas cabíveis. A deputada que subscreve quer a vossa excelência que seja encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde de Contagem, pedido de providência para que sejam averiguadas as denúncias sobre atendimento prestado pela Rede Pública Municipal de Saúde deste município, em particular nos CAPES, feito na décima reunião extraordinária dessa comissão, realizada 18 de junho de 2018, cujas notas taquigráficas encontram-se conforme abaixo, aqui anexas, para que se proceda a ação considerada cabível no caso. A deputada que este subscreve requer que sejam encaminhadas as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 18 de junho de 2018, com a finalidade de debater a luta antimanicomial sobre a perspectiva do movimento feminista ao Prefeito Municipal de Contagem e à Secretaria Municipal de Saúde, junto a pedido de informação sobre atendimento prestado da Rede Pública Municipal de Saúde deste município, em particular nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPES, tendo em vista as denúncias feitas nessa reunião sobre esse atendimento. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a reunião com convidados dessa comissão extraordinária para debater a representação das mulheres na mídia. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, seja realizada a reunião com convidados dessa comissão para debater a situação das mulheres negras na sociedade atual. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Senhor deputado, senhoras deputadas, que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Retorno à direção dos trabalhos, a deputada Marília Campos. Indago ao deputado e à deputada se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Quero, antes de finalizar, agradecer a presença do deputado André Quintão, também do deputado da Celise, desejando aí muita luta pela frente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.